A Associação Brasileira de Cinematografia realizou no mês de maio a Semana ABC 2018. O evento, dedicado a estudantes e profissionais da área, foi realizado na Cinemateca Brasileira em São Paulo. Pelo segundo ano consecutivo, o Sindicine esteve presente. A Semana ABC reúne os maiores profissionais do mercado, atuantes do mercado, reúne todas as empresas, tanto que trazem equipamento como a Arre, a Sony, a Fuji, a Canon, o Panasonic. Elas trazem as novidades para abastecer o mercado em termos de necessidades para o futuro. E a Semana ABC também, ela discute a função, as atividades, no ponto de vista não sindical, mas artístico e técnico. Aqui não se fala de sindicalismo, não se fala de condições de trabalho. E sim de qualidade de trabalho. A Semana ABC a gente vem já realizando já há vários anos, né? Essa edição de 2018 é a mais recente. E a gente faz uma série de debates e mesas e apresentações de fabricantes de equipamento, né? São três dias com cinco mesas cada um. E ela termina no sábado com o Prêmio ABC, que é uma premiação de cinematografia, som e direção de arte em várias categorias. Cinema, televisão e tal, né? Ah, basicamente para a ARRI, que já tem 100 anos de vida, né? 101 indo agora para esse ano. E acho que a história da ARRI já se mistura com a história da cinematografia, né? Acho que as duas se confundem com a película, enfim, né? Desde já de muitos anos. E aqui é importante, porque, por exemplo, outros eventos, a gente não vê a quantidade de diretores de fotografia que tem nesse evento, né? Então, tem eventos mais de broadcasts e tudo mais, enfim. Aqui é um lugar incrível para reunir todos os fotógrafos, que são basicamente os usuários, os que requisitam equipamento. Enfim, acho que aqui reúne grandes profissionais, né? Aqui é uma feira que ela traz muitas novidades, né? Muitas novidades técnicas, muitas novidades de processo. Porém, acho que o que é mais importante é o aspecto humano, né? É um momento de reunião, de celebração do que é a nossa profissão, a nossa arte, que é o cinema, né? A sétima arte. Nós passamos muito mais tempo com os nossos colegas, os nossos pares profissionais do que com as nossas famílias. E aqui a gente tem um tempo de fugir um pouco daquela rigidez do dia a dia e bater um papo, tomar um vinho, trocar experiências, rever amigos e por aí vai. Essa feira é muito importante porque nesse momento acontecem todas as apresentações dos novos equipamentos disponíveis no mercado. Então é um momento onde se reúne aqui, na Cinemateca, que é um lugar fantástico para isso, todo o pessoal que é ligado a cinema, a artes visuais e que eventualmente é o nosso campo de atividade, quer dizer, o sindicato ele é feito por essas pessoas e para essas pessoas. Então é muito importante a gente estar presente e ser reconhecido como parte do processo da feitura do cinema aqui no Brasil. Tchau!